Oi, meu nome é John, e aí, como é que cês tão? Bom, recentemente viralizou novamente a teoria da Terra Oca, após o convidado, seu Clayson, debater sobre ela no Flow Podcast. Cara, ele fala que a Terra é plana, tá ligado? Não tem como ser mais fora da casinha que essa porra. A Terra, na verdade, não é plana, né? Ela é oca. Ela é oca. A gente mora dentro da Terra. Não, é sério, é sério. Por que você acha que, por exemplo, que cê não pode entrar na Antártida? Ué, é porque eu nunca tentei, né? Não, não pode. O que eu vou fazer lá? Ninguém pode entrar lá. Por quê? Porque lá tem entrada da Terra Oca. Entendi. Por isso que os mamutes aparecem aí direto, aparece mamute, que é o quê? Lá na Terra Oca, quando começa... Na real, não dava pra saber se ele realmente acreditava ou se tava só zoando, Mas, enfim, eles trouxeram à tona novamente essa teoria que já foi assunto de vários filmes, livros e animações. Só que praticamente todo mundo que ouvi comentar sobre a teoria, depois do Flow, discutiu sobre ela meio que na zoeira. Então eu resolvi trazer essa teoria de forma mais didática pra vocês. Mas, por favor, se lembra que eu vou apenas apresentar a teoria. Eu não tô falando que ela é real. Então, por favor, não inventa de chegar no seu professor de geografia e falar... Ó, eu ouvi um moleque chamado John lá no YouTube falando que a Terra era Oca. Isso é verdade, professor? Por favor, não fala isso porque eu não quero ser xingado gratuitamente. Dito isso, senta, relaxa, cola com um fonezinho, fica de boa, porque... Meu nome é John e sejam muito bem-vindos a essa explosão de curiosos. Bom, primeiramente, o que seria esse grande Oco que foi deixado dentro da Terra? Putz, já eu sou... Então, basicamente, a teoria defende que aquilo que a gente aprendeu na escola sobre o interior da Terra, sobre os mantos, sobre o núcleo, é tudo falso. E que, na realidade, o interior da Terra seria um local Oco, habitado com águas, florestas e até animais que, pra gente, já estão extintos há milhares ou até milhões de anos. E tudo isso teria se formado graças a um Sol que, supostamente, existe dentro da Terra. Tá, mas qual seria a entrada? Bom, de acordo com os defensores da teoria, as entradas estariam nos polos do planeta. Ou seja, uma entrada no Polo Sul e outra entrada no Polo Norte. Só que, segundo eles, por algum motivo, o governo mundial inteiro combinou de esconder isso de toda a população. Ok, mas quem estaria vivendo lá? E a resposta é simples, criaturas mais evoluídas do que a gente. Bom, segundo os apoiadores da teoria, o centro da Terra fica protegido de agentes externos como os meteoros que extinguiram os dinossauros há milhões de anos. Então, o que acontece é o seguinte. No momento que acontecia algum fenômeno de extinção em massa aqui em cima, muitos seres acabaram migrando pra lá. E, dessa forma, eles evoluíram de forma contínua. E, por isso, seriam mais evoluídos do que a gente. Tá, John, beleza. Mas como é que um Sol, tipo, um Sol inteiro, cabe dentro da Terra? Bom, na verdade, não seria um Sol no ponto de vista astronômico gigante. Mas, na realidade, seria um Sol no ponto de vista funcional, de fornecer luz. E, de acordo com os apoiadores da teoria, ele também tem um papel fundamental na gravidade do planeta inteiro como um todo. E alguns dos argumentos utilizados pelos apoiadores da Terra Oca para discordar do modelo atual que a ciência mostra são os seguintes. Ora, por que os icebergs são feitos de água fresca, doce, sendo que a ciência e o governo falam que a única água disponível nos polos é a salgada? E, de onde é que vem essa vegetação que é encontrada dentro dos icebergs? E, por que os exploradores que se aventuram além dos polos magnéticos descobriram que o clima fica mais quente e que os mares ficam livres de gelo? E, por que alguns pássaros e animais da região polar, como o boi almiscarado, migram para o norte no inverno? Bom, esses são alguns dos argumentos. Além de que outros também defendem que a aparição de animais distintos também seria prova de que eles saíram do centro da Terra. Oh, ok, John, mas quem foi que inventou isso aí? Então, o primeiro a falar sobre ela foi Edmund Halley. O mesmo cientista que também descobriu o cometa Halley. Tanto é que o nome é o nome dele. Bom, segundo ele, a Terra seria dividida em quatro camadas. E que essas camadas deixavam escapar aqui para o exterior luzes como a das auroras boreais. Pois, aí depois dele vieram outros cientistas que defenderam a teoria e ainda adaptaram colocando coisas ainda mais malucas. Alguns defendiam até que o centro da Terra não tinha um sol. Tinha dois. É, realmente é uma brisa muito louca. E as influências para isso provavelmente vieram de muito, mas muito tempo atrás. Desde índios, americanos que acreditavam que a noite acontecia porque o sol se escondia no centro da Terra. E até também na mitologia grega onde Orfeu supostamente teria resgatado o Lidice desse mundo subterrâneo. Só que tem um detalhe bem grande. Essa galera que falava isso viveu há muito tempo atrás. E sem a tecnologia que nós temos hoje. Então não é tão absurdo acreditar que eles acreditavam naquela época. Mas hoje é sim. Hoje é sim absurdo acreditar nisso. Porque a ciência em si já consegue desmentir tudo isso que foi dito. Caso você queira ver mais a fundo, pausa o vídeo devagarzinho que vai ter algumas explicações que desmentem essa teoria. Beleza? Mas se você acredita nela, os comentários estão aqui embaixo, abertos para você passar a sua visão. Beleza? Beleza? Beleza?